Em 1978, Brasília ganhou uma imensa e arborizada área de lazer em sua região central, o Parque da Cidade Rogério Piton Farias. E ele trazia uma incrível novidade tecnológica, a piscina com ondas. A piscina com ondas foi a primeira do gênero na América Latina e fabricava ondas de cerca de 1 metro de altura, que eram anunciadas a cada 5 ou 10 minutos. E foi um sucesso imediato, chegando a atrair 10 mil pessoas a cada fim de semana. E era certamente um dos lugares mais famosos e visitados aqui da cidade. Por aqui também aconteciam memoráveis rodas de viola, que eram comandadas pelas estudantes que ainda eram anônimas, a Zélia Duncan e a Cássia Heller. Com a morte do casal que administrava o lugar, a piscina com ondas foi entrando em decadência e faliu. Fechou suas portas em 1997. Depois disso, ela ficou cerca de 15 anos abandonada, acumulando lixo e sujeira, com constantes promessas de revitalização por parte do governo. Mais recentemente, para a realização de uma festa temática dos anos 80, uma parte do local foi restaurada, já que a piscina com ondas é um dos maiores símbolos de diversão de Brasília nessa década. Quer saber mais histórias de Brasília? Assina o nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até mais! O espírito do som mora num lugar sagrado Onde tem uma baía O espírito do som avança para o mar Tá na crista da onda, pode crer